Vamos ver a matéria, pessoal? Olha só, Piracicaba cediu o 12º treinamento preparatório para a Operação São Paulo em Fogo. Olha que bacana, vai ser o treinamento aqui em Piracicaba, vamos ver. Olá pessoal, estamos chegando na reta final dos nossos treinamentos. E hoje, aqui em Piracicaba, acontece o 12º treinamento preparatório para a Operação São Paulo em Fogo. Como vimos em vídeos anteriores, os nossos treinamentos acontecem em dois dias. No primeiro, contamos com palestras que tratam de assuntos como orientações sobre o plano de contingência para estiagem e previsão meteorológica para o período, resgate técnico animal, comunicação estratégica em desastres, danos à saúde que os incêndios podem provocar e estratégias de combate à dengue. Além de uma panestra inovadora com a Congas, apresentando aos nossos agentes como proceder em casos de vazamento. Já no segundo dia, foi o momento de colocar em prática os ensinamentos. E contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros, para apresentar e demonstrar os materiais utilizados no combate a incêndios. E para finalizar, nossos agentes utilizarão abafadores para apagar fogo real em cobertura vegetal. E venha, 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 venha! E venha, venha, venha!